Sexta-feira dia oito Dez e Dez mais ou menos virando caminhoca Dá um olhado o que eu achei aqui Deixa eu dar um zoom pra vocês verem Tamanho do sucuri Tá aqui Um berdo banhadinho Olha lá Olha Que maravilha Cara Vai vendo Bitelona cara Fica tranquilo, ninguém vai fazer mal pra você não Que maravilha Foi embora Tá indo lá Cinco metros brincando É pessoal do tic toque Todo cuidado é pouco Já não vou arrancar a minhoca pra não incomodar ela Deixa quietinha ela aí Tá dentro dessa pocinha d'água Micro poça d'água Olha Tá De boa Caçando Deixa o bichinho aí Tranquilo Beleza meu povo Vou rodar um caminhoca no outro canto Tá indo pra lá De boa Mas Fui Seis Pode Força